O Rei, novo filme original da Netflix, estrelado pelo Timothee Chalamet, é um dos melhores dramas históricos e, por que não, um dos melhores filmes já lançados pela plataforma de streaming. Quer conhecer mais sobre o filme? Então fica com a gente que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Solta aí! O Rei conta a história da ascensão do Príncipe Rao, interpretado pelo Timothee Chalamet, a coroa inglesa com agora o nome de Henrique V. É bem interessante ver o que o David Michaud, o diretor do filme, pegou um recorte de um evento gigantesco, que foi a Guerra dos Cem Anos, e trabalhou de uma forma que ele apenas contasse uma história de transformação de uma pessoa comum, de certa forma. Então eu já digo logo que você não vai esperando só guerra, batalha, intriga política, porque apesar de ter isso tudo, e até com boa qualidade, o foco aqui é totalmente outro. A gente vê o personagem como um príncipe beberrão, daqueles que não quer nada com a vida, mas também como alguém que é bem pacifista, ele é tranquilo, sereno e totalmente contra os princípios do pai dele, o Rei Henrique IV. Isso é bem interessante, principalmente ali numa cena, no começo, onde o Rao entra num combate mano a mano, porque ele prefere colocar a vida dele em risco, do que ver o seu povo, principalmente ali na questão, o seu irmão, brigando sem motivos. Inclusive, essa porradaria aí, mano a mano, é uma das mais reais que eu já vi na vida. Você sente muito peso, porque eles estão de armadura completa, né? Então os movimentos não são tão rápidos e tal. E aí depois eles começam a sair na mão, fica uma coisa brutal e muito, muito realista de verdade. Mesmo sem ninguém, inclusive ele mesmo, querer que ele assuma o trono, isso acaba acontecendo até natural. Aí nós vamos vendo uma sequência de eventos que tem muito mais peso ao mostrar uma transformação ali na personalidade do Rei Henrique V, do que necessariamente mostrar uma perspectiva histórica, ou então uma batalha atrás da outra. Por isso que eu prefiro classificar esse filme aqui muito mais como um drama histórico do que como um filme de guerra. E drama histórico que precisa de quê pra brilhar? Atuações de qualidade, com certeza. E aqui a gente tem de sobre. Começando, obviamente, pelo protagonista, que o Timothee Chalamet faz aqui é digno de indicação ao Oscar e não é exagero, viu? Além dele precisar carregar todo o pesar, toda a carga dramática do personagem e mostrar a imponência ali quando ele precisa, ele tem que fazer isso com o porte físico magrinho que ele tem, a cara de bebezinho também. Então muitas vezes ele passa esses sentimentos por um olhar, pela postura, pelo discurso, que às vezes é bem explosivo, e ele faz isso em um papel que tá bem longe daqueles adolescentes problemáticos que eles costumam fazer muito bem, diga-se de passagem. Mas não é só o Chalamet que tá brilhante aí nesse filme. A gente tem o Sean Harris como conselheiro do Rei dos Dois Reis, e é impressionante como você fica admirando eles sempre que ele tá falando. Ele já construiu esse jeitinho de falar bem calmo, que a gente viu ali nos dois últimos filmes de Missão Impossível, e ele juntou isso com o trejeito de andar também, o jeito que ele anda é um ótimo personagem. A gente tem também o Joel Edgerton, que também produz e assina o roteiro, inclusive, e ele é um personagem bem cara do Clint Eastwood, a gente não conhece muito ele, mas ele parece estar sempre pronto ali pra resolver os problemas que acontecem. E ele é o único amigo verdadeiro do Rei, então não tem como a gente não gostar dele, né? O único que eu senti algum probleminha foi o Robert Pattinson, ele interpreta o Delfim da França, e mesmo ele com essa personalidade meio afetada que ele construiu servindo de alívio cômico, o que funciona, inclusive até necessário, porque senão ia ficar um filme bem pesado, com as duas horas e vinte de duração, mas tem uma piadinha com ele ali no final que, sinceramente, pra mim, não desceu de jeito nenhum. Achei um pouco demais pra um filme tão sóbrio quanto esse. Eu poderia falar ainda aqui da trilha sonora maravilhosa, que é bem melancólica, serena também, compõe muito bem com a vibe do filme, fotografia bem eficiente, a própria direção funciona muito bem, mas o que importa aqui é a experiência de assistir o filme, que é maravilhosa, porque é um filme que você não sente o tempo passar, você fica hipnotizado com as atuações, fica empolgado com os discursos, as batalhas. A batalha final é uma coisa absurda, você tá lá dentro, cheio de sangue, de lama, você tá vendo tudo o que acontece de perto, porque quando a câmera abre pra mostrar, assim, um panorama mais aberto, é até difícil entender o que tá acontecendo ali devido a bagunça gigantesca. Então, com tudo isso, eu digo, sem medo de errar, que o Rei é um dos melhores filmes já lançados pela Netflix. Então, pra coroar, com o perdão da piada, essa pérola eu vou dar uma nota nove pra o Rei. Então é isso, se você gostou, eu peço, por favor, que você deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho, porque ajuda demais a gente aqui do Pipocas a continuar a fazer os vídeos, com todo esse carinho que a gente prepara esse conteúdo pra vocês. Siga também a gente nas redes sociais, todos estão aqui na descrição, e comentem o que vocês acharam do Rei do Netflix. Beleza? Eu sou o Menino Martinho e fico por aqui, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho